O 2A, o 2A né, o 2A A bomba tá aqui né, vou olhar a bomba, tá 2 Eles vão pela base, eles vão pela base Esqueça Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net O premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo Vários métodos para depósito E quando for depostar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus E participar de sorteios exclusivos do canal Acesse o botão do net, não perca tempo, o link do site na descrição Felipe, faz o seguinte Eu vou avançar lá pra pegar uma kill, que eles vão vir com granada na mão Nossa, isso eu vou dançar o seu corpo Aí você vai me matar, eu acho Caraca, a tática do homem bomba, calma aí, vem cá Vai, essa homem bomba, bomba Um, dois Vai, quando você quiser, vai bunando Vai bunando com a foca da mão Vai, vai Prática do homem bomba Que o amigo não toma dano Nossa, o time jogando muito já Vai, 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 fala já Vai, vai, Filipinha Fica aí, fica aí, quando eles te comerem Relaxa O cara tá lá ainda, atrás Não, tão perto não Come lá eles, Felipe, confia Tá, espaço, liga Mano, isso foi genial, cara Mano, isso foi genial Caraca, mano Linda, rapaziada Felipe, guarda as suas agora Felipe, vai pro canto do bombe Quando você escutar eles no carro Você me avisa, tá Calmo, 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 calmo que deu teto aqui Tá perigo, tá perigoso Ai, tomei um HS do caramba Smoke isso daí Smoke, banga, banga antena Confia Tá, calma aí Mas eu vou te levar uma surpresa Aham Oxi, não é que parar É, descobri Descobri o macete Joguei no meu em você E vou jogar bang agora Espera Pode pagar, pode pagar Pode Bang agora, bang agora, parça Caralho Ô, mano, entrou aqui, ó Ai Beleza Boa, tem que lidar Felipe, sabe como que isso ajudou? Eles não escutaram ruxando, mano O que aconteceria se, por um motivo desconhecido Alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Ah não Ah não Ei, eu descobri que dá pra pegar a bomba de volta Não se coloca, aperta aí Jogou muito Nossa, dá a mesma Ai, maroto Tá lá no campo Tem como pegar de volta Não, tem como desativar Acabei de descobrir Se você apertar aí na bomba dos caras Você desativa Entendeu? Vamos fazer um equinho aí Galera, puxa Puxa a meio lá pra mim Vou fazer uma tática interessante Eu deixei umas no bomba O Felipe, escondido Toma aqui, ó Mais Acho que não Opa, alguém plantando aí, Felipe Alguém plantando aí, cara Vocês, vocês, cara Vocês correram? Caraca, eles estão plantando muita coisa aqui, mano Ai, granada Não foi Vai pra lá, maluco O pai joga, papai Vem pro foot Hashtag vem pro foot Banguei alto É porco isso Tirei a cara Tempo, tempo, tempo Ah, você deixou na bomba, Felipão? Se fecha agora, então Se fecha, se fecha Se fecha Vai, explode, explode, explode Relaxa, o pai tá aqui, papai Vou tentar pensar em algum lugar estratégico Tem aqui pra caramba Que que é isso? Tem aqui Smoker, bague a antena O pai joga muito, mano O pai joga muito, amigão O pai joga pra caramba, pai Vai lá, vai lá Vai, Felipe Vem cá, vem cá, Felipe Ah, errei Relaxa, como aí, bomba tá Como? Ah, boa Calma aí, vou smoker Ferrou Vou smoker Beleza Vou bangar Quando você pedir Vai indo lá na smoke Banguei, cara Pode ir Tinha um cara colado em você Que que é isso? Pode nipar? Pode nipar Nossa Mano, escutei você batendo no cara Mano, escutei você batendo no cara Aí, aí me complicou um pouco Nossa, olha Nossa E ângulo da morte Será? Será? Não, não pega não Mano, aí Vem que vai e volta Vem que vai e volta Ele vai Agora ele vai ativar Cara, não ativaram aqui Ah, mano Não, vou jogar aqui E fica de boa Sei que planções, dei É pra B É pra B Pode ir pra QB Eles vão lá O 2A, o 2A, né? O 2A Eles vão pela base Eles vão pela base Esqueça Você viu minha tela, Lucas? Mano Grudei Caraca Vai tá pela base Vai tá pela base Confia Linda Eu acho que terra é mais fácil Terra é só plantar e colocar na bomba Mano Que faz o famoso estrago, paisão Ah, que que é isso, gente? Aqui é bom também Mano, alguém ativou as minhas Os caras tão ativando as minhas Não, com granada Se ele está com granada Ah, H.E. Mano H.E. ativa, né? Pô É E tipo, se eu uma explodir Pai da outra aqui também, entendeu? Tem meio aí, galera Nossa Batei na smoke Toma Maravilha Ai, tá lá já Eu vou cair, né? Ai, ai Relaxa, galera O último round é nosso Nossa Tá mesmo Galera, vamos tentar usar nos bombs aí agora Não da first kill Usa nos bomb e recua, tá ligado? Vamos tentar pensar um pouco mais aqui, Felipe Não é possível que a gente seja tão burro, cara Nossa Essa daqui tá meio merda Vamos se esconder, Felipe Porque eles podem estar no beco aí, né? Eu falei Calma aí, relaxa Que eu resolvo, psí Não é o melhor Não, não é possível que eu não matei nenhum, cara Tão miado Tão miado, pelo menos Tem tripla Flinching still Linda Ganhável, hein? Ganhável, hein? Não mais Não mais Vai, sobe, cara Meu pai amado Valeu, valeu Só lembrando, rapaziada Que o canal é parceiro do Insane.gg Esse daqui é um site de upgrade com certo risco Para maiores de 18 anos Quando você entrar, na hora de depostar Clique em Refill Caso seja a sua primeira vez Utilize o cupom Cachorro337 Esse cupom te dará 100% de bônus Ou seja, ele vai dobrar o que você depostar Seja deposto por skins, peaks, pp, tanto faz Para mais depostos, utilize o cupom DOG Esse cupom te dará 30% de bônus E você pode utilizar quantas vezes quiser Aqui no Insane você encontra vários modos Para dar um upgrade no seu inventário Modo Crash é o mais conhecido por todos Você seleciona uma skin No caso, eu vou selecionar essa alp de 50 dólares Coloca no gráfico E a ideia é retirar a skin Antes que o gráfico crache Quando você retirar a skin Ela vai multiplicar pelo número que está ali no gráfico Então, ó, vou retirar agora E a minha alp de 50 dólares Se transformou em uma faquinha gut de 80 E a minha dica é essa daqui Vá de pouco em pouco Como vocês podem ver ali, ó O cara colocou um adesivo de 5 dólares Tirou num ponto 38 Ou seja, risco baixo E conseguiu uma MP9 de quase 7 dólares Já esse outro aqui foi mais ousado Ele colocou um disco de música de 4 dólares Na verdade, 3,73 Tirou quando o gráfico estava no 4,87 E ganhou uma Tecline de 18 dólares Tem também roleta, modular, upgrade, caixas O site é sensacional Muito completo E o link está na descrição Vamos todo mundo tapete Cair e ar e plantar Quando a gente plantar Eu vou colocar minhas bombas na C4 Nossa, estou sem colete, mano Esqueci de controlar Não! Ai, meu Deus do céu Vai que dá Vai, Lucas! Mais uma! Vai, Lucas! Mais uma! Vai, Lucas! Joga da bomba, joga da bomba e corre Agora você não pode morrer só, pai Deu, Felipe! Meu Deus, cara Eu não fiz isso Tô cego, tô cego Mas tem mais um, tem mais um Planta, 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 planta Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tira a cara, tira a cara agora Tira a cara agora Vocês estão acostumados, velho Boa 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 Tá me comendo, ele tá me comendo, Felipe Ele viu com a bomba Ele tá com uma granada na cara, velho Só que eu não consigo Eu juro, velho Não, não Vou flipar pra te mandar Ai, ai, ó, morreu Não, não é possível Tu é, mano Ai, era esse aí, ó Eu acho Ah, não, mano Puxa Vai, planta, 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 planta Vou botar ali forte, tá? Força Agora só tira a cara, só tira a cara Não vou jogar na oposta Joga uma certinha, velho Relaxa, relaxa Pode vir, Felipe Dois ali, dois ali, dois ali Joga primeiro, Felipe Vamos jogar primeiro Ficou agora, ficou agora Aí ferrou Mano, como que ele não morreu, velho Que é esse sapato aí? Vai, galera Vamos patar esse round aí, mano Confia A gente pegou o jeito do TR aqui, mano Vou bangar Nossa, amigo Então a banca nem existe aqui, velho Opa Tem aí, rapaziada Ó, duas no campanado Duas no campanado Smoca que eles vão saber se a gente tá E vamos ativar Deixa a banada comigo, Filipão Aí, ó Explodiu, explodiu O Lucas foi isso Ai, 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 ai Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Muito Os caras Vamos no chuveiro Não, não Vem no chuveiro Vem no chuveiro Vem no chuveiro Que eles ativam se eles escutam, tá ligado Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Calma é que ele vai ativar Se tiver Finge que vai e não vai Finge que vai e não vai Gente, Felipe, tem um jogo aí, tá, amigão? Tem um jogo aí, corre pra... Mano, se você for nerd, você corre pra... A bomba. Meu Deus. Você não tem tempo, parça. Deixa eu ir no caminho, deixa eu ir no caminho, deixa eu ir no caminho. Ai, você... Ai, ele joga muito. Mito. Jogou muito. Que que é isso? Eu não teria psicológico pra fazer isso, cara. Que que foi isso, mano? Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui. Boa. Linda, maravilha. Mara, maravilha. Opa, opa, opa. Tem jogo aí, galera. Coisa daí. Tripla. 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 Vai esse cara aí, ó. Eu vou matar esse cara aí, ó. Vai não. Matei. Boa, moxa. Eu meei, eu meei, eu meei, eu meei. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Smoke aí, smoke aí, smoke aí, smoke aí, Felipe. Smoke aí o anime, isso foi eu. Ai. Planta. Planta, planta aí, planta aí, Nicolas. Planta aí, Nicolas. Vou deixar aqui. Vamos, vamos. Eu tava CT, né? Eu sei, mas tava CT faz dois anos já. CT ainda. Não, 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 não. Oh, sabe muito o que que é isso? Ai, eu fiz merda. Você ativou? Aham, aí eu fiz merda. Nossa, que colocou um. Ah, eu fiz merda. Mas eu tenho uma tática pra resolver. Ele vai ficar enxoto. Boa. Esqueça, papai. Cheguei um banana. Olha aquele safado aqui, ó. Ó, o cara plantou e saiu correndo. Não. Não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. A tática do meu amor é muito boa, véi. Que isso, véi. Ó, se liga, ó. Vou fazer um barulho de rush. Não, eles não ativam, véi. Sempre tem aqui, mano. Aí, beleza. Deu bom. Tira a cara. Tem aqui. Tem embaixo do campo. Linda, Felipe. Costa, Felipe. Eu escutei costa, Felipe. Eu escutei costa a banana. Ah, não. É o azul. Foi mal. Eu sou muito burro, cara. Foi mal, mano. Eu tenho probleminha. Eu tenho probleminha. Não dá balinha. Nossa, a bomba tá no tapete. Consegue pegar? Deus. Tio bombe. Ai. Nossa senhora. Vai, ganha na bomba. Ganha na bomba. Finaliza na bomba. Finaliza na bomba. Corre daí. Corre daí, verde. Corre daí, Felipe. Ai, a Molotov ativou tudo. Não, o Felipão tá bem. O Felipão vai ser o maior que a Bikaze. Meu, gente. Nas costas e sai correndo. Ai. Não matou. Mas não dá tempo de defusar. Ele não tem kit. Não tem kit, não tem kit, não tem kit. Sensacional, mano. Mano, muito bom, velho. De verdade, muito bom. E assim, né? Muito fora da realidade. Eu poderia colocar e tá suave. Deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você não vai ter um novo inscrito. Então se inscreva, porque, mano, de verdade, vai dar uma força pra mim. Tamo junto. Valeu. Eu e o Rinho vou ficando pra cá. Até um próximo vídeo no canal. Cachorro 1337. Fá. Valeu. Tchau.